Gente da Índia, manda um alô pra galera do Brasil que tá aqui assistindo Quantos campeonatos, Sardinha? Quantos campeonatos? Ah, cento e quatro Cento e quatro? Cento e duas cidades sem troféus Primeira vez que eu estou aqui É o segundo que a gente se encontra, né? Terceiro Terceiro Ah, sim, verdade Tem mais, hein? Brasileiro do ano passado É verdade Não, fiz até o que você já tá feliz, ó Quase Tardinha O que você tá achando da Índia? Primeira vez no Tuk Tuk? Não, não, não Fala a verdade, gente Primeira vez no Tuk Tuk? Um cara passando na contramão Velho, um cara passou na nossa esquerda Tinha um carro estacionado Aí o cara passou e ele deu uma Ele deu uma salva de buzinas De uma mulher com um pano na cabeça Com um atroxa na cabeça Aí ele acabou de passar, voltou um na contramão É loucura Eu tô até emocionado É o primeiro sinal de trânsito E a gente encontra aqui Pokémon É isso aí, diretamente da Índia Maratô do Brasil As aventuras de Gustavo Cicro Pelo amoroso Tô aqui com a minha amiga Camila E aí Camila, qual é a sensação de andar aí nesse plano? Mesmo Desespero Tuk Tuk é um carrinho É um triciclo Muito utilizado aqui na Ásia Se você não encontra no Brasil Graças a Deus Graças a Deus O trânsito aqui é um absurdo pessoal É muito engarrafamento Estamos no país Do líder pacifista Mahatma Gandhi Eu gosto muito das frases É um grande prazer É um grande prazer estar aqui É um grande prazer estar aqui Não deixe de agradecer a nossa cultura Vale a pena pessoal Venha conhecer a Índia Nem assim, como qualquer cidade grande Tem seus problemas Como no Brasil também nós temos É o segundo país mais popular do mundo Só perdendo pra China Mas em compensação Em relação à quantidade de pessoas que existem É a menor criminalidade do mundo Uma das menores criminalidades que tem Em relação à quantidade de pessoas que existem Isso é bem interessante Mais uma vez o trânsito parou Fiquem ligados Diretamente da Índia para todo o Brasil Gustavo Sicre Dernutrition Isobeg Suplementos RJ Peritos indiciais E é isso aí pessoal Todos juntos tomamos mais forte Valeu galera Valeu 謝謝 O Brasil Obrigado